A Barata A Barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da Barata, ela tem a de capim Ah, 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 ih, ih, ela tem a de capim Ah, 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 ih, ih, ela tem a de capim A Barata diz que tem um anel de formatura É mentira da Barata, ela tem a cascadura Ah, 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 ih, ih, ela tem a cascadura Ah, 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 ih, ih, ela tem a cascadura Ah, a Barata diz que tem um cabelo cacheado É mentira da Barata, ela tem coco raspado E a Róó, ela tem coco raspado E a Róó, ela tem coco raspado Oi, amores! E aí? Gostaram da música da Baratinha? Legal, né? Bom, então, todo mundo pega a apostila lá na 117 Que a gente vai falar Da letra R Porque vocês perceberam que na música da Baratinha Fala bastante a letra R É legal, né? Então, olha lá Então, vamos relembrar? Lá na página 117, a música que vocês acabaram de ouvir A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem, é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem, é uma só Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem, é uma só Olha só, já tá quantos Ha, 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 ho, ho Olha quantas letras R A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem, é um pé peludo Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem o pé peludo Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem o pé peludo A barata diz que tem uma cama de marfim É mentira da barata, ela tem, é de capim Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem, é de capim Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem, é de capim A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem, é cascadura Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem a cascadura Ha, 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 ho, ho, ho Ela tem a cascadura A barata diz que tem o cabelo cacheado É mentira da barata, ela tem coco raspado Ha, 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 ho, ho Ela tem coco raspado Ha, 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 ho, ho Ela tem coco raspado Isso, que legal, né, gente? Quem já viu essa cantiga? Porque essa cantiga também é um formato de texto Não é verdade? Muito legal Muito show de bola E aí, fala-se bastante Aí fala de quem? Da ba Ra Ta Ra Olha o som do R Ra Muito bem Mas lá na segunda estrofe Vamos ver quais são as palavras que rimam Ó Ó A barata diz que tem um sapato Veludo Mentira da barata Ela tem o pé peludo Tia Peludo e veludo Olha lá, ó Peludo Cadê? Vamos para a segunda estrofe Ó Veludo Peludo Porque os dois ambos, né, terminam com o do Muito bem Muito bem Muito bem, muito bem Vamos falar do verso da cantiga Que a barata diz que tem alguma coisa que os seres humanos têm, ó Olha lá, ó Ela fala que ela tem, deixa eu ver, cabelo cacheado É uma parte do corpo, não é? É a nossa cabeça Então Ela Aí tá falando da parte do corpo dela Porque o restante Fala tudo do quê? Fala das roupas, objetos Né? A primeira fala que ela tem uma saia de filó Que é a saia rodadinha No segundo a estrofe Fala que ela tem Que tem um sapato de veludo Mas daí tá falando do pé dela Que o pé dela é peludo Depois Tá falando que ela tem uma cama de marfim Mentira Ela tem a de capim Então já é objeto Anel de formatura Não O que ela tem é a casca dura Que também são Tá aí, tá falando do objeto Lógico, é a parte do corpo da barata Mas o anel é de É o objeto Cabelo cacheado Então é a parte do corpo, né? Ele pertence à cabeça Né? Então Aí Ela tem o coco raspado O coco Quando fala coco Fala aí A gente tá querendo dizer da cabeça Tá, ó Que falam que coco faz barulho, ó Porque quando a gente bate no coco Não fica assim, ó Não faz um barulho? É por isso que o povo fala coco A cabeça, tá bom? O povo fica batendo não, hein, galera? Quero ficar batendo não Tá bom, meus amores? Agora peguem aí Um lápis de cor Porque a gente vai fazer a atividade da 118 E aí nós vamos fazer a da 119 também, tá bom? No próximo link Bora Pega aí uma cor de lápis de cor Escolha uma cor que vocês gostam Lá pra página 118 Olá, galerinha Tudo bem com vocês? Vamos para a atividade da 122, tá bom? É a nossa tarefa de casa É a nossa tarefa de casa Página 122 Muito bem Pessoal Olha as palavras que nós temos aí no quadro de palavras Temos raiz, roda, régua, abajur, colar e tambor Ok? O que vocês farão com essas palavras? Todas iniciadas ou terminadas com R, ok? Como nós trabalhamos nas atividades anteriores Vocês irão encaixar cada palavra no seu espaço da cruzadinha Então, onde tem aí? Número 1 Né? A gente pode ver que tem um abajur Preencham com abajur Número 2 Raiz Preencham com raiz Número 3 Né? 3 Roda Número 3 Roda Ok? Número 4 Régua 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 Número 5 Colar Colar E número 6 Tambor Lembre-se, galera Cada palavra Desculpa, cada letra tem que se encaixar dentro de cada quadrinho Se houver sobra ou falta Vocês saibam que a palavra não está no lugar correto, tá bom? Ok? Número 2 Vocês vão recortar palavras de jornais e revistas, tá? Duas palavras necessariamente E vão colar em cada coluna de acordo com o que se pede Se aqui, na primeira coluna Está pedindo para vocês Ok? Colarem duas palavras que comecem com a letra R Comecem com a letra R E na segunda coluna Que termine com a letra R Ok? Termine com a letra R Certo, galerinha? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje E um beijo!